E quando a gente vive em um motorhome, dá vontade de ir no banheiro. Vem ver como fazer xixi e cocô morando em uma van. Nossa privada é um porta-pote, que tem dois compartimentos, a parte do assento e o reservatório. Pra usar é só puxar essa válvula, sentar e relaxar. Não fica cheiro na casa, é só fechar a porta. Uma vez por semana o reservatório fica cheio, então temos que esvaziar e limpar a privada. Soltamos as travas pra separar o reservatório e levamos a maleta até o banheiro mais próximo. Parece literalmente um empresário de merda. Aí é só esvaziar, já está tudo líquido por conta do produto químico que usamos, então não tem segredo. Depois colocamos um pouco de água pra lavar e jogamos na privada, de novo e de novo, até a água sair limpinha. Usamos o sulfato de cobre, que é esse pó azul, e desinfetante, pra diluir tudo que está lá dentro e não dar cheiro também. E aí tem que mexer bem pra limpar todos os lados. E então é só colocar de volta a parte de cima, travar tudo certinho e colocar um pouco de água no compartimento da descarga. Sem cheiro ruim e pronto pra você poder cagar por todos os lugares do mundo. Siga o perfil Traveleiros no Instagram pra descobrir por onde a gente anda cagando pelo Brasil. Tchau. Tchau.